O presidente Temer, em seu recente discurso na ONU, tentou passar um clima de normalidade. Como era esperado, evitou falar de denúncias, corrupção e controvérsias institucionais. Mas no meio daquelas palavras ensaiadas, teve algo de inesperado. O presidente tratou com muita positividade a situação da Amazônia e da política ambiental brasileira. O esmadamento é questão que nos preocupa, especialmente na Amazônia. Nessa questão, temos concentrado atenção e recursos, pois trago a boa notícia de que os primeiros dados disponíveis para o último ano já indicam a diminuição de mais de 20% do desmatamento naquela região. Retomamos o bom caminho. Essa positividade repentina, para usar um vocabulário do próprio Planalto, poderia ser classificada de realismo fantástico em estado puro. O mundo mudou. Somos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. Só no Brasil somos mais de 200 milhões. Não se usa mais crescer economicamente sem qualidade ambiental. Não se usa mais mesóclises. E não se faz discurso no plenário da ONU sobre o escrutínio de milhões de pessoas e diversas redes sociais sem dar embasamento aos fatos. A afirmação de Temer de que o desmatamento está caindo, que foi apimentada com um número mágico de 20%, foi imediatamente desmentida pelos autores do estudo citado, como mostrou uma reportagem da BBC. O que o presidente fez foi um exemplo clássico de greenwashing, ou seja, ele tentou parecer mais verde do que realmente é. Outros números, mais apropriados e longitudinais, como os que foram apresentados num recente estúdio do IPAM, sugerem exatamente o contrário. Como mostra o gráfico, o desmatamento vinha caindo desde 2004, mas voltou a crescer nos últimos dois anos. A afirmação de Temer de que o Brasil tem concentrado recursos no meio ambiente também não tem amparo nos fatos. O orçamento do Ministério do Meio Ambiente, o MMA, caiu vertiginosamente nos últimos dois anos. É o que mostram os dados de um recente estudo de um pesquisador economista da UFRJ. Mas engana-se quem pensa que essa situação é fruto da política atual de Temer. Os investimentos em meio ambiente no Brasil têm sido desproporcionalmente baixos há décadas. Mesmo no período de bonanza do PT, os investimentos mantiveram-se baixos. Não sou eu que estou falando, são os dados de outro estudo acadêmico. O Temer herdou essa situação de Dilma, que por sua vez herdou de Lula, que herdou de FHC, que herdou de uma cultura há muito instalada nessa nação. A realidade, em estado puro, mas não fantástica, é que o Brasil ainda não conseguiu resolver problemas primitivos da gestão ambiental, como o tratamento de esgoto e a disposição de resíduos sólidos. O descaso com o meio ambiente pode ser considerado um traço da nossa identidade, juntamente com a desigualdade, com a violência, com a favelização. O Brasil não amadureceu. Na prática, ainda imitamos os modelos e valores de desenvolvimento das décadas passadas. E como mostrou o discurso do presidente, nós ainda usamos a dissimulação para ocultar nossas fragilidades. E como mostrou o discurso do presidente, nós estamos a dissimulação para ocultar nossas fragilidades.